fala aí pessoal aí eu era moleque aí a marca de que eu testasse e e é uma se a nova x3 lander 250 a nova e que pena é galera que não moto com cilindros quatro canetas que queria tanto assim essa moto com os cilindros moto 600 é bom demais para fazer o teste então falar um pouco da moto uma direção bem suave nem suave mesmo ela é ótimo pra caceta como falar que mostrou aqui uma cedo só pode ter um antecedor bem como desejava né bem macio e ainda assim ela tá se quiser e 300 é uma boa moto recomendei que a gente já quem gosta de moto a trilha essas coisas é como ainda é a lander 250 pra vocês que curta essas motos aí e filha é não curto muito quanto é moto esportivo galera eu estou com a oportunidade já de comprar na minha z750 já estou aí eu vou eu vou ter que trocar na minha da fra e voltar mais cinco mil ela já é usadinha já mas eu vou dar um conceito nela a pintura acabamento dela tudo e vamos deixar de falar de mim e não fala da moto painel aqui ó de cor laranja o painel chega no limite de 73 por causa que não tô falando muito né tô só na na regulagem aqui e é um moto ótima moto só uma coisa que eu achei ruim nela foi porque ela é alta muito alto não tão alto assim mas ela é alta assim eu não gosto muito de moto alto acho que cada um do seu gosto é galera e também o meu amigo marco aí ele falou que eu podia ter pegando as motos da loja dele na loja dele é uma é a loja loja rodovia 180 lojinha de motos ele falou que eu poderia estar mostrando a moto dele as motos dele pra vocês e vai ser dele que eu vou comprar a 2750 é galera uma boa moto recomendo aí aqui quem adora moto alto e tenta encorrer a margem e é isso falou galera e até o próximo vídeo